Olá pessoal, o canal Tudo Sobre Japão para mais um conteúdo exclusivo para vocês, trazendo as principais novidades que aconteceram no Japão e na Ásia até a data do dia 23 de março de 2023. Super atualizado aqui para vocês, em menos de 10 minutos, hoje a gente vai falar de uma ameaça real que está acontecendo nesse momento na fronteira da Coreia do Sul com a Coreia do Norte, que pode impactar sim a realidade de quem mora no Japão e mais informações também sobre toda essa polêmica que está envolvendo a China, Taiwan, Estados Unidos e as alianças do Ocidente. Então, quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo? O clima está esquentando, então clica no botãozinho do like aqui embaixo e não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com seus amigos, por quê? Porque são informações de utilidade pública. Então, começamos aqui pela primeira notícia de que foi feito um exercício de fogo real dos Estados Unidos e Coreia do Sul em conjunto, em resposta aos lançamentos dos mísseis que estão sendo feitos aí pela Coreia do Norte. A paciência dos Estados Unidos e da Coreia do Sul está acabando. E nesse momento, inclusive, o serviço militar dos Estados Unidos já declara. Qualquer tipo de reação, qualquer tipo de ação não será perdoado. E juntamente com os sul-coreanos, nesse momento, a ameaça inverteu-se. Os Estados Unidos ameaçam a Coreia do Norte e, nesse momento, se a Coreia do Norte pisar em falso, vai sim sofrer as consequências letais que estão sendo anunciadas também pelos Estados Unidos. O clima entre os dois países nunca esteve pior. A verdade seja dita, as tensões estão bem altas e, nesse momento, diferentemente do que acontecia no passado, as reações são à altura. E olha só, uma notícia também, né? Esse míssel foi visto de todos os lugares na Coreia do Sul, por exemplo, e no Japão, uma vez que a imprensa norte-coreana tenha noticiado isso. E uma aliança com a Polônia para ajudar a Ucrânia foi feita pelo primeiro-ministro do Japão. O que você está fazendo na Polônia, Fumil Kishida? Essa é a dúvida que muita gente está se perguntando. Depois de dar as mãos para o presidente da Ucrânia, agora está se reunindo com a Polônia? Sendo que a Polônia, claro que tem um grande receio de ser invadida pelos russos, mas isso é muito claro que o Japão está demonstrando uma aliança muito forte aos países que estão na linha de frente contra os russos e, consequentemente, isso pode acabar soando muito mal para o Japão. E nesse momento, enquanto, vocês já sabem, o primeiro-ministro do Japão está se reunindo com os poloneses, a Rússia está se reunindo com a China e dando as mãos, marchando, e o Putin retorna para o seu avião em direção à Rússia para viajar de volta para o seu país, enquanto as reuniões com a China se intensificam, nesse momento que a gente não quer que as alianças, digamos assim, entre a Rússia e a China aumentem ainda mais. Então, nesse momento, está bem claro, a China tem um lado e não é o lado do Japão. A China está contra o Japão nesse momento e, obviamente, a gente fica um pouco tenso, porque, assim, o que o primeiro-ministro está fazendo nesse momento? Bom, para vocês aí que estão procurando passagens aéreas do Japão para o Brasil ou do Brasil para o Japão, entre em contato com a GSAI, tem as melhores opções, vocês já sabem, os melhores atendimentos também, então, aqui em cima, manda mensagem para o DDD 11930300101, se estiver no Japão, coloca o 55 na frente, as melhores opções, já sabem, com o melhor atendimento, entrem em contato que a gente resolve a sua situação. E preços de terra no Japão sobem pelo segundo ano consecutivo. Essa é a reportagem da Enedicão Internacional, a inflação não só chegou ao consumidor, mas também chegou ao mercado imobiliário. E, diferentemente do que aconteceu em 2008, com a bolha lá do subprime, dessa vez, as principais cidades, um aumento de 2,1% em 2022 e com perspectiva de aumento em 2023 também. O preço das terras, assim como a inflação, está aumentando, isso porque construir ficou mais caro e, naturalmente, as coisas acabam tendo o seu impacto direto. Em quatro regiões regionais centrais, o aumento foi de 8,5%, ou seja, um aumento expressivo com relação ao ano passado e pelo segundo ano consecutivo. Como vocês estão vendo aqui, a economia está se recuperando, digamos assim, do Covid, mas a recuperação está se tornando inflação. E isso é uma preocupação muito grande, porque quem paga o pato é o consumidor. Por exemplo, quem está alugando imóvel vai acabar pagando mais caro no próximo reajuste. O Japão vai suspender, de uma vez por todas, a ordem de evacuação de duas cidades de Fukushima na próxima semana. Mas que ordem de evacuação é essa? É a ordem de evacuação que foi emitida há 12 anos atrás, depois de todo aquele transtorno que aconteceu na usina nuclear próxima, dentro da região de Fukushima. Então, nesse momento, o alerta nuclear cai, ou seja, para as substâncias radioativas que possam estar na água ou no local, e a população pode voltar a morar lá, e consequentemente são regiões que são habitáveis novamente. E uma notícia que marcou bastante o Japão no último dia foi o campeonato mundial de beisebol, o desafio que foi vencido pelo Japão. O Japão foi campeão pela terceira vez na história e venceu a batalha contra, adivinha, os Estados Unidos, que é o principal país do beisebol. A gente sabe que o Japão é muito fã e tem um grande investimento no beisebol, mas conquistar o título mundial três vezes e conquistar o título mundial agora, num campeonato que foi sediado nos Estados Unidos e que teve os Estados Unidos como principal rival, inclusive na final, é um mérito muito grande e foi muito celebrado pelo Japão nesse momento. O Japão conquista esse título e comemora bastante, inclusive. E num momento um pouco inoportuno, segundo especialistas do mercado financeiro, Banco Braco tem no Japão, busca 881 milhões de dólares no maior IPO do Japão desde 2018. Agora, será que esse é o melhor momento para fazer um IPO? Será que depois de tudo que aconteceu eles vão conseguir fazer a captação desses 800 bilhões de dólares? Fica a dúvida na mesa, porque, sinceramente, eu acho que o momento não é muito propício para ficar abrindo capital bancário. Até porque a gente sabe que, nos Estados Unidos, dois bancos quebraram, mais podem quebrar. Na Suíça teve a questão do Credit Suisse, que vai ser comprado agora pelo UBS, e mais informações relacionadas a outros bancos que podem quebrar em breve. Então, assim, sinceramente, eu não acho que seja o melhor momento. E isso a imprensa internacional também trouxe para vocês. E para vocês aí que estão procurando emprego no Japão com as melhores condições do mercado, entre em contato com a GSI, tenha as melhores oportunidades para todos os perfis. Então, não precisa mais ficar escolhendo agência. A agência, você já sabe, está aqui, é a GSI Work. Para entrar em contato, aqui em cima, dê 11 9 30 30 0 1 0 1. A melhor agência do mercado, agora, disponível para vocês. Então, entre em contato com a gente e garanta que você vai ter acesso às melhores oportunidades de emprego no Japão. Porque se no Japão está difícil, imagina para quem ganha o salário mínimo no Brasil. Clima a tempo aqui para vocês. A temperatura imediata aqui nesta sexta-feira. Céu nublado em Osaka, com máxima de 18, mínima de 12. Em Tóquio, vai fazer calor, máxima de 25 graus, mínima de 14 e com chuva no meio da tarde. Temperatura em Haiti, Nagoya, máxima de 22, mínima de 13, com nuvens chegando aí durante o dia. E temperatura em Hamamatsu, máxima de 24, mínima de 16, uma temperatura também bastante quente. Em Fukui, máxima de 14, mínima de 10, com períodos intermitentes de chuva. E para vocês, então, que gostaram do nosso conteúdo, já aproveita. Se não clicaram antes, clica no botãozinho do like aqui embaixo. Se inscrevam se não forem inscritos. E não se esqueçam sempre de compartilhar esses vídeos de utilidade pública com a comunidade brasileira que mora no Japão e também com a comunidade brasileira que mora no Brasil e está interessado em saber tudo o que acontece no Japão. Então, a gente vai ficar por aqui no vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã, porque todos os dias, você já sabe, a gente tem um encontro aqui no canal sobre o Japão.